Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece E pessoal, a galera aí organizou e participou de uma virada virtual no metaverso pra festejar a entrada de 2023 Bom, isso aí pra mim, eu sei que é uma opinião um pouco dura pra, principalmente pra aqueles que participaram Mas do meu ponto de vista, isso é o sintoma de que, de fato, a nossa sociedade tá muito doente Vamos entender esse ponto Bom, antes de tudo então, eu vou te pedir aí pra você dar um like, pra você mostrar pra essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você e, obviamente, assim você me ajuda bastante Então vamos falar aí a respeito dessa virada virtual, né Então olha aqui Usuários organizam, né, no caso, na hora que foi escrita essa matéria Organizam uma virada virtual no metaverso para festejar a chegada de 2023 As festividades relacionadas à virada do ano se aproximam Geralmente, as escolhas se dividem entre festejar em casa, com familiares ou junto ao público Em um lugar movimentado A virada para um novo ano, dessa vez, tem um lugar novo O metaverso O Open Metaverse OM Do qual o famoso Opank 6529 é cofundador Realizará um evento para receber a chegada de 2023 As festividades ocorrerão no notório terraço do OM Onde um brasileiro se apresentará como DJ Bom, enfim Daí, eu penso que isso daqui Não é... não... O ato de quem participou disso Ou o ato de organizar um evento como esse no metaverso Não é o problema Isso daí é apenas um sintoma É a mesma coisa, por exemplo Que quem está com febre A febre, ela não é a doença Existe algo que está causando aquela reação do corpo que é a febre Então o problema não é quem está festejando Quem festejou Quem organizou o evento O problema é para onde a humanidade está indo Eu realmente acredito que as criptomoedas Do qual o metaverso faz parte Faz parte desse nicho É um sub-nicho das criptos É algo assim que vai trazer diversas melhorias para a nossa sociedade Vai trazer diversos benefícios Quando a gente fala de criptomoedas em si Falamos de liberdade financeira Uma coisa não está distante da outra Uma coisa não é diferente da outra A descentralização é liberdade Então hoje, quando você tem cripto Você já está se distanciando do Estado Por isso que o Estado luta tanto Tenta denegrir Tenta atrapalhar o avanço das criptos Porque de fato Você está se distanciando do Estado Você está se desvinculando até certo ponto Quando você tem criptomoedas Por exemplo O Estado não consegue ver quanto dinheiro você tem Claro, não sei o que você deixa em corretora Mas aí já é outra história Ele não consegue ver quanto dinheiro você tem Ele não consegue bloquear o seu dinheiro E muito menos tirar da sua conta Isso daí é um fato E isso é desesperador Para aqueles que são ávidos apoiadores do Estado Isso daí é algo terrível Claro que Você provavelmente não vai ter só criptomoedas Então ele vai tentar te atingir de uma outra forma Talvez ele vai querer te prender Vai dar algum jeito aí Para considerar Defender o seu capital E defender aquilo que é seu Como uma sonegação de imposto Só não da cadeia Mas eles podem tentar dizer Que você está querendo fazer ocultação de capitais Lavagem de dinheiro E não é muito difícil Dar um jeito para te acusar E meter algum crime em cima de você Ok Mas E daí dentro do nicho das criptomoedas Também a gente tem diversos outros benefícios Que estão vindo O metaverso é um deles Então com o metaverso Muitas vezes você não pode estar próximo de alguém E No metaverso Você se reúne Para conversar Para discutir Enfim Eu mesmo Até pouco tempo atrás Eu fazia Reuniões no GTA V A gente se reunia Para jogar Só que no fim das contas O mais legal era a conversa Então a gente Cada um com seu personagem Ia lá Fazer os jogos Enfim E eu não vejo problema nisso Cada um em uma casa Cada um em um lugar Da gente se diverte Já ia jogar o joguinho Aproveita Bate um papo E seria muito difícil Estar todo mundo junto Assim Nesse aspecto Só que festividades Como por exemplo Virado do ano E Natal Ah Natal É uma data pagã De origem Não sei o que Mas enfim É um feriado Que a gente aproveita Com a nossa família E mesmo que não seja O nascimento de Jesus E o pessoal não esteja comemorando É um feriado Que normalmente As pessoas passam juntas É o fim de ano Não tanto Mas ainda assim Também Mas Isso O metaverso Ele traduz O sintoma Da sociedade doente Em que cada vez mais Distancia as pessoas Então Trinta anos atrás Vinte anos atrás A gente tinha Nem todo mundo tinha celular E as pessoas viviam muito bem Nem todo mundo se conectava O tempo todo Estava ali E falando E as pessoas Viviam muito bem Tanto é que A gente É A gente chegou A chegar Chegávamos Hoje a gente chega Num ponto De que se a pessoa Ela esquece o celular Em casa Isso daí vira um absurdo Gigantesco Porque vai ficar desesperado Ah cadê o fulano Cadê o fulano Ele não atende O celular Não sei o que Né Outro dia minha esposa Ficou brava comigo Que eu só levei A chave de casa E eu saí junto com ela E o cartão dela Estava sem limite A gente foi na padaria Pô você não trouxe o celular Pra fazer o pagamento Meu cartão tava sem limite Isso é um absurdo E se alguém precisa Ligar pra você Claro que ela não falou assim Tipo brigando Que nem uma louca Igual eu tô falando aqui pra vocês Ela falou de uma forma decente Ela falou não Anda com o celular Né Pô Anda com o celular Sem celular aí Hoje em dia Não dá mais Né E tudo Mas Então as pessoas começaram A ter uma dependência Dessas tecnologias E fazer delas É Algo mais importante Do que A própria vida Do que realmente Viver Então eu entendo Que eu não tô criticando As pessoas que vão se encontrar Aí no metaverso Pra passar a virada juntos Eu apenas estou Relatando A realidade Aqui Eu estou apenas Fazendo uma constatação Da realidade E mostrando pra você Que Essas pessoas Muitas vezes Tinham várias outras Com quem passar A noite juntos Uma outra Talvez não Mas Elas tinham Com quem passar Elas Tem pai Ou tem mãe Ou tem Namorada Namorado Tem amigos Mas preferiram Passar em um mundo Virtual Porque acho isso daí Legal Acho isso daí Verdadeiro Então a gente começa A dar mais importância Ao virtualizado Do que de fato A vida real E toda Toda tecnologia E tudo que é Apresentado A humanidade É óbvio Que terá diversos Benefícios Você vê por exemplo Celular Pô É muita coisa boa Você pode saber Informações A gente conseguiu A gente hoje Já não Percebeu Que a televisão É pura e simplesmente Um conjunto de opiniões Disfarçadas de notícias A gente sabe disso A gente percebeu Que existem Seleções de notícias Que não são apresentadas Pelos grandes portais De notícias A gente recebe Várias notícias No whatsapp Que muitas vezes Podem ser falsas Só que na maior parte Das vezes Dependendo do grupo Que você faz parte É óbvio Aquele grupo de família Eu não sei Aquele tiozão do zap Mas A gente tem acesso Hoje a muita informação Que a mídia se recusa A publicar Ou então Publica Colocando Uma máscara Mais branda Diante daquilo Que realmente é Então O metaverso Vai trazer Diversos benefícios As criptomoedas Também trarão Diversos benefícios Só que Junto com eles Viram diversos malefícios Pessoas viciadas Em metaverso Pessoas que preferem O metaverso Do que a própria vida real Pessoas que perderam A conexão Com outras pessoas Só conseguem Se comunicar direito Quando estão Em um metaverso Elas conseguem Ser elas mesmas Você vê Outros sintomas De doenças Maiores Pessoas que não Se aceitam Como são Ah eu sou Uma mulher No corpo de homem Ah eu sou um homem No corpo de mulher Ah eu sou Eu sou um alienígena No corpo De um ser humano E eu queria ser um alienígena Desde o metaverso Ele vai lá poder Pôr o avatar dele De alienígena Até certo ponto Você vai falar Não É óbvio Que o cara Ele não vai pensar Um negócio desse Tem louco pra tudo Tem louco pra tudo E a pessoa Agindo do metaverso Não é o problema O problema Isso daí Repito É apenas um sintoma Da verdadeira doença Da nossa sociedade Da nossa sociedade Tá doente Essa é a grande verdade E eventos como esse São a prova disso Não é o problema